Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Corel i7 2ª geração completo com 8 GB de memória SSD de 256 GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0 e tela touch, tá? Eu vou estar fazendo o vídeo todo no touch, vamos testar aqui o mouse, tá? Primeiro o botão direito, tá? Botão esquerdo, tudo normal, então vamos lá, tá? Vou estar fazendo o vídeo no touch, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e a vendida com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é o Intel Corel i7 2630M, 2ª geração 2.0 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray, sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então se prepare e veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer, aqui é só uma prévia, aí vocês vão entender por que que há 5 anos eu não trabalho mais com o HD de disco, veja isso, a máquina já ligou, inclusive já está até pronta para poder usar, é muito prazeroso ter um SSD na máquina, por isso que eu sempre gasto mais em benefício da satisfação do cliente, e é isso, e eu procuro passar informação para quem não sabe realmente o que é um SSD, por isso que eu faço o vídeo. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, patroc imediato, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal, e agora vamos lá dar uma olhadinha na bateria, tá? O Windows 10, ele não mostra mais a porcentagem, tá? Clicou aqui, ou com o botão direito, clicou aqui, ele vai calcular o tempo da bateria, só que uma palavra diferente ali, ó, tempo restante estimado, então pode ser mais, pode ser menos, claro, sempre depende do uso, e por fim, vamos lá testar a internet. Então vamos pegar qualquer vídeo aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, a wi-fi dele é dual, 2.4 e 5G, então vamos lá pegar qualquer vídeo aqui, isso que eu queria ver, ó, primeiro vídeo, segundo, só propaganda, né, terceiro, quarto, bem rápido mesmo, graças ao SSD, e também o 5G, né, aqui, e agora vamos lá dar uma olhadinha, olhadinha no visual do aparelho, a parte interna dele, tá bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, não tem nada que eu possa tá diagnosticando, tá? Tá detalhando, né, aqui vamos para a parte externa dele, também bem conservada, se tiver marca, é marca de uso, tá nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo, vamos lá agora dar uma olhadinha o que que ele tem, aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0 HDMI e VGA, e aqui atrás, essa entrada de cabo de rede, tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, vale lembrar somente aqui, você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está inscrito no meu canal, que no ato da compra, você ganha ele, lembrando, só tem mais uma caixinha, tá, faz 40 dias para mim que ainda não chegou do AliExpress, então assim que chegar eu vou avisar, e quando tiver acabado também eu vou estar avisando nos vídeos posteriores, então é isso, uma boa noite, fica com Deus e até mais.